Então, terceiro dia, ontem a gente falou bastante sobre cultura livre, licenças livres, trouxemos um pouco as origens da propriedade intelectual, copyright, como é que surgiu lá no século XVII, ou melhor, XVIII, como isso foi se consolidando no século XIX, a partir das primeiras legislações e da criação dos Estados-nações na Europa, particularmente também nas Américas. Depois dessa consolidação, a gente viu como que diversas, sejam vanguardas artísticas ou pessoas por questões políticas, foram contra e potencializaram práticas contra o copyright durante o século XX, particularmente. A gente viu um pouco de algumas dessas, diríamos como vanguarda, mas não necessariamente vanguarda, de arte postal, de xerox, meio art, do rap, do sampler, do deturnamã, do cut-up, práticas diversas que abertamente, como desafio, a ideia de que uma obra tem um determinado autor e um copyright, ou não explicitamente, mas colocando como pano de fundo de sua discussão conceitual, essa questão sobre o quanto que vale, quanto que realmente as ideias que a gente atribui a nós mesmos são nossas, o quanto a gente tem o direito, tem o poder sobre aquilo que a gente faz mesmo. A gente também viu ali, percorreu esse percurso até os anos 70, final dos anos 70, anos 80, com a criação do computador pessoal, né? E depois, a partir disso, do software livre, o quanto ele bagunçou essa ideia de propriedade intelectual que a gente tinha, e como ele foi uma espécie que eu comentei para vocês, de um hack jurídico e tecnológico que potencializou outras formas de enfrentamento ao direito autoral, como a gente conhecia. A partir dali, com a popularização da internet nos anos 90, melhor, com a internet comercial, com a gente 95, a gente viu mais ainda isso, né? A gente começou a ver o quanto essa cultura propiciada a partir dessas práticas anti-copyright se propagou na internet. Então, a partir daí, a gente viu o Creative Commons como uma organização e um conjunto de licenças livres que facilitam a produção e o licenciamento de produtos audiovisuais, literários, musicais, qualquer bem cultural, né? Eu mencionei brevemente algumas outras licenças livres que dialogam com essa ideia que está de pano de fundo, né? Que é um desafio à propriedade, né? Propriedade especificamente intelectual, mas um desafio à propriedade. Então, a gente está sempre falando, quando a gente comenta de práticas anti-copyright, a gente está falando de práticas que são de desafio e de resistência à propriedade intelectual. ou práticas que tentam entender a propriedade de uma outra forma, ou de uma forma diferente com a qual ela é conhecida hoje, como ela é consolidada no Ocidente, né? Que é a partir do copyright e do dinheiro doutoral. Eu comentei também com vocês a questão do... Mencionei brevemente o quanto a gente está falando é importante a tentar de a gente estar falando de uma forma de conhecer uma perspectiva que é ocidental, que é capitalista, e que existem outras perspectivas, né? E a gente vive num mundo que não é totalmente, embora em sua maioria, capitalista. Então, existem outras perspectivas que lidam com a propriedade intelectual e com o direito autoral de forma diferente, né? Eu mencionei brevemente como que isso acontece na cultura dos povos do Extremo Oriente, particularmente na China, nas Coreias, no Vietnã, que foram influenciados durante mais de dois milênios por uma cultura, uma forma cultural, filosófica, identificada como confucionismo, né? Eu mencionei um pouco para vocês o quanto isso alterou a forma com que os povos dessa região veem a ideia de cópia, de propriedade e de criação de uma forma que é diferente da forma ocidental com a qual a gente está acostumado e foi ensinado, né? É uma forma que inclui a cópia como algo... um processo de aprendizado, um processo onde é mais aceito perante a sociedade a cópia ou copiar um conhecimento, um livro, né? Uma obra específica. E o fato de ser mais aceito faz com que ela seja durante muito tempo propagada e potencializada de uma forma bem maior do que a gente foi, que a gente teve no nosso Ocidente. Então, por isso que a gente tem toda uma cultura de cópia baseada nessa região do mundo, né? Como a gente vê a China hoje como, muitas vezes, de forma pejorativa, como um lugar onde se copia tudo, onde se produz tudo, né? Onde se produz aquilo que o Ocidente produz, onde se copia aquilo que o Ocidente produz, né? E, de fato, faz isso muito por questões também comerciais, mas também por questões ligadas a uma cultura que incentiva a cópia. E que não vê tanto problema na cópia desde que a mensagem passada por essa cópia siga perante as próximas pessoas que vão acessar essa obra, né? Então, é uma visão diferente, distinta do que a gente tem do copyright. Hoje, mais incorporada, né? Na medida que a China se abriu ao mundo ocidental em questões de livre comércio, especialmente a partir dos anos 80, anos 90. Então, hoje, existem leis de propriedade intelectual na China de forma muito próxima às leis ocidentais, mas uma cultura que é de dois milênios não se apaga a partir de duas décadas. Então, essa cultura da cópia, né? Do Shanzai, né? Que é essa expressão que designa essas cópias um pouco, às vezes, vista como baratas ou como pequenas distorções de produtos, ela continua presente, né? E continua muito forte economicamente, particularmente na China, mas não só, né? Também em outras regiões. Então, a gente viu isso, eu quis mostrar para vocês, também como uma forma de, enfim, simplesmente de mostrar que existem outras perspectivas de ver esse conteúdo que a gente está vendo aqui, né? Por fim, hoje a gente vai tratar de cultura P2P, né? Peer-to-peer, contra a cultura digital, um pouco a temática da aula, trazer esses temas distribuídos nas próximas uma hora e meia que a gente tem, de forma de circulação e distribuição de filmes na internet, compartilhamento de arquivos ao molde livre, o que se convenceu a não chamar de pirataria, né? Então, os aspectos da tecnopolítica e alguns atores do que a gente entende como ciberativismo do conhecimento livre. Então, eu vou dar sequência a esse conteúdo e sequência, de alguma forma, também cronológica, né? Que se, na primeira aula, a gente fez um apanhado histórico, onde a gente viu mais coisas de outro século do que o século XXI e o século XX. Na aula de ontem, a gente viu mais questões ligadas ao século XX, né? A gente não chegou a ver tanta coisa ligada ao século XXI. E hoje, eu vou dar sequência a isso e começar a partir da internet e da junção da internet com o computador, né? O quanto essas duas invenções tecnológicas modificaram completamente a forma com que nós produzimos, consumimos e que as obras culturais circulam no nosso planeta. De tal forma, talvez, tanto quanto ou ainda mais do que as máquinas de impressão criadas lá no Gutenberg no século XV propiciaram de mudança naquele período. A gente vive a galáxia que se criou a partir de Gutenberg, né? Galáxia, no sentido de muitas possibilidades. A internet é uma revolução tão grande, se não maior. porque ela potencializa tudo o que a gente faz a partir desses dois elementos aqui que eu trago com referências a elementos dos anos 90, né? Quem é mais... Quem viveu a internet dos anos 90 vai entender, vai saber o que eu estou falando com essas imagens aqui, né? A gente viu muita... Enfim, computadores... Esses computadores aqui são os computadores daquelas telas enormes, né? Que, enfim... Que traziam um hardware, né? Que é a parte física do computador muito maior do que o de hoje, né? Não sei se vocês estão nos smartphones ou em notebooks, certamente são computadores menores do que esse. Embora muitos deles ainda funcionem por aí, e em alguns lugares ainda se tem bastante, mas são computadores em tamanhos muito maiores de modo geral do que a gente tem hoje, né? E eu acho que a junção desses computadores, e aí nesse momento ainda grande, com a internet é que propiciou aquilo que é essa grande transformação digital que a gente vive hoje, né? Porque somente um computador, se não houvesse uma rede mundial de computadores conectando todos eles, não existiria a circulação de informação que a gente tem hoje, não existiria... A gente, no máximo, teria um computador que poderia ser aquela máquina que a gente vai usar para produzir, para consumir, em determinada bem cultural, por exemplo, uma música, a gente pode produzir a música no computador, a gente pode consumir ela, escutar ela, mas a gente não teria como se fazer ela circular, pôr ela em circulação para todo mundo. Então, as junções dessas duas questões é que trabalham e que fazem, potencializam a internet e essa cultura digital que a gente tem hoje. Esse buscador aqui, chamado KD, é um buscador que não existe mais, né? Também é para mostrar que não existe somente o Google, né? O Google parece algo que, especialmente para a gurizada mais nova, que só existe o Google para buscar as coisas, né? A gente virou um verbo, né? Google-argo, e a gente está com alguma dúvida, a gente pergunta para o Google, enfim, virou um sinônimo de um ato, mais do que apenas uma tecnologia. E ele é uma tecnologia, enfim, no seu princípio. Uma tecnologia de uma construção técnica de busca de diversos sites na internet, mas ele não é a única. Então, existiram e existem muitas outras ferramentas de busca na internet. Esse aqui foi um dos primeiros que existiu, que era o chamado KD, né? No Brasil. Ele trabalhava de uma forma diferente do Google, que era uma questão de diretório, né? Então, em vez de vocês digitarem algo e eles vasculharem em diversos... Tem um algoritmo que faz isso de uma forma automática, ele tinha diretórios. É como se vocês tivessem grandes pastas nos seus computadores, cada pasta organizada de uma forma temática. Então, tinha a pasta de ciência e tecnologia, a pasta da cultura, dentro da pasta da cultura tinha música, tinha MP3. Então, vocês tinham que procurar em pastas, né? Era um processo muito mais artesanal, né? Era um processo muito mais lento, né? E, ao mesmo tempo, trazia resultados, né? Enfim, por isso que existiu durante algum tempo, né? O Google, para vocês terem ideia, ele é uma... Ele começa a ser usado, né? Ele é inventado, o algoritmo que dá origem ao sistema de busca que a gente conhece como Google, que depois vai dar origem à empresa e à série de outras coisas que tem, Gmail, YouTube, Drive, e tudo mais, e esse próprio negócio que a gente está usando aqui. Ele começa a partir de um algoritmo criado para a ferramenta de busca no final dos anos 90, né? A partir de, enfim, de dois pesquisadores, dois cientistas da computação dos Estados Unidos. Depois é que ele vai se tornar... Ele vai virar um buscador, como a gente conhece hoje, vai demorar alguns anos para poder fazer isso, né? Então, ele tem uma história também. Existia uma internet sem o Google e existe ainda também, né? Não sei se alguém, algum de vocês não usa o Google, mas eu já vi alguém falando aqui do Sala de Cinema, o DuckDuckGo, é um que eu particularmente uso. É uma ferramenta de busca que... um pouco menos que não rastreia tanto as informações como o Google, né? Então, ele é usado pela galera que não quer ter as suas informações tão rastreadas. É uma ferramenta que também é de software livre, é código aberto. Então, significa que ela é uma outra construção política também, por trás dela, né? E, particularmente, para demais das questões tecnopolíticas, se for pensar em questões de desempenho, ele é muito bom também. Então, eu recomendo para vocês o DuckDuck. Obrigado pela lembrança. Eu ia falar dele, mas... Obrigado pela lembrança. Bom, nos primeiros anos da internet, nos anos 90, a gente tinha uma internet, né? Como é que a gente diz? Tudo era mato, né? A gente construía as coisas a partir de... ia fuçando, ia cavando, ia desmatando, né? E não existia nada dado, né? Tudo era em disputa. Ou as coisas eram mais em disputa do que hoje. Então, a gente tinha diversas formas de acessar bens culturais na rede que eram um pouco diferentes das de hoje, né? Então, aqui, eu trouxe alguns ícones que também de elementos de atores que são importantes nessa época, né? O Napster era um software de busca de música, né? Basicamente de música, onde a gente está falando de um lugar, de uma época onde não existia streaming, onde a maior parte da música consumida na internet era disponibilizada a partir de um formato chamado MP3, né? Um formato de compressão de som. A gente tem outros formatos, mas o MP3 é um formato de compressão fazendo com que um arquivo de uma música pudesse ser compartilhado em tamanho pequeno e isso fez com que ele circulasse bastante, pudesse ser circulado na internet, né? E ainda a gente está falando de um período que é bom lembrar de um período de internet, na maior parte das vezes, e aqui no Brasil, particularmente, internet de escada, onde não existia, onde a gente tinha, pelo menos, uma velocidade que chegava a ser 10, 50, 100 vezes menor do que a gente tem hoje. Então, o arquivo que hoje a gente baixa em dois minutos, a gente poderia levar duas horas, dois dias para baixar, era uma outra velocidade das coisas, tudo de modo geral funcional de maneira mais lenta, né? E o Napster era uma ferramenta de download de música. Então, basicamente, eles juntavam, vocês digitavam no negócio de busca, enfim, digitavam, e aparecia a música que vocês queriam, ou quase todas, dentro do acervo que eles tinham. Então, aqui existe uma, essa foi a principal forma de consumo e de acesso a bens culturais da internet nesse período, nos anos, entre 95 e 2005, 2010, as principais formas de acesso a bens culturais eram a partir do download. Então, o Napster foi um dos primeiros atores, era um software criado, depois foi criado uma empresa por um jovem dos Estados Unidos chamado Sean Fennin, que ficou muito famoso na época de 99, 98, foi capa de muitas revistas, diziam quanto a ferramenta que ele criou, que ele desenvolveu a partir de outros códigos, ela foi o primeiro choque da indústria cultural baseada no copyright, teve com a chegada da internet. Até então, o que se tinha, se vocês quisessem compartilhar, enfim, quisessem ter acesso a alguma música, algum CD, algum, na época, já se tinha um CD, mas também se tinha a fita cassete e o LP, vocês tinham que comparar por isso. então vocês imaginem como, para quem não viveu aquela época, imagine a diferença que foi a quebra no sistema dessas indústrias, que eram indústrias milionárias, gravadores de música, estúdios de cinema, editoras gigantes internacionais, são indústrias milionárias. Imagina a quebra que foi, o choque para eles, perceber que agora qualquer pessoa, ou quem tivesse um acesso ao computador e uma internet, poderia baixar um disco que antes custava 10, 15, 20, 30 reais e que agora custava zero reais. Então isso foi uma quebra no modelo de negócio construído a partir desse século XX, a partir do copyright, a partir das leis que eu mencionei, ontem, foi uma quebra muito grande, e o NAPSA não foi criado com o intuito de quebrar a indústria cultural, a indústria musical, ele foi criado simplesmente porque a internet possibilitava, e ela funciona a partir da cópia. Então no momento que se tem, se eu estou acessando um arquivo e eu para não passar para outra pessoa, eu posso simplesmente comprimir esse arquivo e passar e colocar na internet, por que eu não posso fazer isso com todas as obras ou com diversas músicas e bens culturais que a gente consegue comprimir e colocar dentro de um software? Então, na época, foi o primeiro caso que propiciou os primeiros processos da indústria musical contra o NAPSA, porque o NAPSA era um software que era o meio, então ele não era responsável pelos arquivos, os arquivos não estavam dentro do software, eles apenas eram um meio, os arquivos estavam nos computadores das pessoas. só que, claro, o entendimento da indústria musical foi entender que não, que o NAPSA estava potencializando, estava incentivando a pirataria, que é o consumo de bens culturais de forma ilegal ou fora da lei, então ele tem que pagar por isso. Então, os primeiros processos fizeram, criaram multas absurdas para o NAPSA, multas de milhões de reais, de milhões de dólares, que, claro, que é uma empresa que um software que estava nascendo, ele tinha dois anos quando começou a ser processado, não tinha condição de pagar 10 milhões de dólares para todas as gravadoras que tinham músicas disponibilizadas a partir do NAPSA. Então, o que aconteceu com ele foi que tentou-se até se fazer acordos, na medida que ele poderia, por exemplo, disponibilizar, fazer acordos e pagar para as gravadoras, para colocar música ali, mas é claro que isso acabou não acontecendo. Então, o que acabou acontecendo foi que o NAPSA fechou, em 2001, logo depois, e para, então, ele reabrir, em 2002, como um software próximo ao que a gente tem hoje como um serviço de streaming. Então, já em 2002, o NAPSA existe, ainda que se fosse... desculpa, se vocês forem procurar na internet, que vocês estão conectados, se quiserem, pode procurar que o NAPSA está lá, existe, tem como serviço de streaming, que tem um acervo musical, que tem essas coisas lá, completamente diferente do que era, mas ele está lá. Então, foi a forma que ele encontrou de sobreviver sem precisar pagar multas de milhares de dólares, e sem conseguir ter advogado suficiente para poder enfrentar isso, porque teve muito apoio, o NAPSA foi uma das primeiras iniciativas que trouxe essa ideia do download como algo que poderia ser enquadrado como ilegal, então teve o apoio de muita gente, de advogados e de ativistas em prol do conhecimento da cultura livre que viam o NAPSA como um difuntor de cultura livre, de música, e que queriam que ele tentasse achar alguma forma de viabilizar isso. Infelizmente, não conseguiram, foi o primeiro caso, mas ele ficou como um clássico dos primeiros processos de criminalização de download na internet, então, eu trouxe também aqui outros elementos, o NAPSA era apenas um software de vários outros, tem o Solseek, tem o Kazaa, tem o Emuli, essas interfaces aqui, as imagens que estão aqui no sentido horário 2 e 3, elas são imagens desses softwares, do Emuli e do Kazaa, que era uma interface parecida, enfim, com o que se tem com alguns softwares de hoje, e era muito comum naquela época se baixava música e aí se queimava, a própria expressão inglesa era isso, era burn, era queimar o CD e depois o DVD, a gente estava vendo uma troca de formatos de armazenamento de arquivos, e isso foi a forma que se teve, que o consumo de bens culturais, particularmente de música, por ser em formatos menores do que um filme que exigia maior e mais espaço, para a forma principal de acesso e consumo de bens culturais nos primeiros anos da internet, entre 95 e 2005, por aí, né, então foi uma, foi a predominância desse modo de fazer, assim, desse modo de produzir, modo de circular a informação, né, também porque, como eu comentei para vocês, era algo que a internet propiciava, né, então não era algo pensado para quebrar a indústria, mas algo porque o próprio meio, as circunstâncias do meio propiciavam isso, né, então aqui a gente tem diversos outros atores aí, que potencializaram esse entendimento que a gente teve no início da internet, e que ainda é presente hoje, né, eu estou falando disso porque ele ainda é presente, talvez não hegemônico, como já foi, mas ainda é presente, o entendimento de que a gente tem acesso e tem direito a ter acesso a diversos bens culturais a partir de diversos lugares, né, a partir de diversos sites da internet. Então, outro ator importante nessa época é o site The Pilot Bay, que também, quem conhece, já, já, certamente, quem usa torrent certamente já baixou alguma coisa no Pilot Bay, e ele foi um, também um site que, assim como o Napster, ele é meio, ele não é fim, ele não hospeda nada, não hospeda o arquivo, o disco final, mas ele só une, ele é um buscador, ele une a busca, une a uma pessoa que está afim de baixar com outra pessoa que quer, que tem esse arquivo, né. Então, ele também foi alvo da indústria, dos processos, diversos processos da indústria musical e da indústria não somente musical, mas de entretenimento, né, das gravadoras, dos estúdios de cinema nos anos 2000, justamente por essas gravadoras, enfim, entender que eles estavam fornecendo pirataria para todo mundo, né, e aí a questão do que é pirataria é uma discussão histórica e que vai muito além da discussão na internet, né, a gente tem pirataria desde que existe algo legal, existe algo ilegal, desde que existe algo que é regido por uma determinada lei de algum lugar, existe algo que burla essa lei, né, o que não significa que não seja algo que não seja ético, né, então eu acho que isso é o que eu estou falando para vocês desde ontem, assim, a pirataria, embora, nesse caso de arquivos da internet, embora não existam leis que regulem que de fato é algo que pelas leis atuais é algo considerado ilegal, não significa que não seja possível e viável eticamente aceitável fazer isso, né, porque a gente tem um gap nesse momento dos anos 90, anos 2000, 2010 até, a gente tem um gap de entendimento do que era legal, o que era ilegal, porque como eu falei para vocês, existe toda uma construção do que é um bem cultural a partir da ideia do direito autoral, do copyright, e aí a gente chega à internet que potencializa isso, que faz com que seja uma prática corriqueira, algo que até então era considerado ilegal, baixar conteúdo na internet era o modo desoperante de qualquer pessoa que acessasse a rede, que ainda hoje muita gente faz isso, então como é que tu vai burlar algo que milhões de pessoas fazem ao redor do mundo, como é que tu vai criminalizar isso, nesse momento as discussões legais eram muito nessa linha, não tem como criminalizar o download, como é que tu vai criminalizar algo que é a essência da internet, que é o baixar conteúdo, que é o trocar, o compartilhar, né, então, aí a gente teve essa grande, teve momentos de muita disputa onde a principal disputa da internet era a disputa em torno do direito autoral, então hoje a gente fala muito de vigilância, de fake news, de política na internet, durante muito tempo a principal discussão era o direito autoral, era tipo, baixar ou não baixar conteúdo, baixar é ilegal ou não é, como é que a gente reforma as leis de direito autoral para que torne uma prática corriqueira de milhões de pessoas, que é o baixar algo que seja legal, minimamente legalizado, a discussão era muito em torno disso, e era uma discussão política também, como todas elas, então a gente tem esse problema aí, nesse momento, colocado por diversos atores, muito a partir da tecnologia, a gente, eu digo a gente, a humanidade criou uma tecnologia de compartilhamento de arquivos a partir do computador da internet, muito genial e disruptiva em relação a tudo que já veio, que é a questão da cultura peer-to-peer, do torrent, particularmente, como representante principal dessa cultura. Não sei o quanto vocês estão familiarizados com a ideia do torrent, ou se vocês baixam ainda torrent, mas eu queria, vou mandar depois para vocês uns links sobre como é que a gente pode baixar, acho que é algo que é muito importante dentro dessa cultura da rede, estou vendo algumas pessoas dizendo que sim, e eu particularmente recomendo para vocês, enquanto exibidores, produtores e organizadores do cineclube, o torrent é essencial para a gente conseguir conteúdos que não são facilmente acessíveis. O torrent é uma forma de disponibilizar um arquivo em pedacinhos, assim, então essa imagem aqui, ela ilustra um pouco isso, o que acontece, eu tenho um arquivo, eu e mais dez pessoas temos pedaços de um arquivo, que é uma música, ou é um filme, por exemplo, um filme, um longa-metragem, quanto mais pessoas tiverem esses pedacinhos, mais rápido vai ser o acesso de eu, que quero baixar, com essas pessoas que têm esses pedacinhos, mais rápido eu vou conseguir baixar esse conteúdo para mim. Então é uma forma descentralizada de circulação de conteúdo, e que na época e ainda hoje ela é muito interessante e muito, também uma estrutura muito interessante de um aspecto político, na medida em que ela não tem o centro. Para mim, qualquer pessoa baixar um arquivo, eu preciso que muitas pessoas tenham pedaços do arquivo, então não dá para dizer que, ah, fulano de tal, você tem o arquivo, você é o responsável. Não, todo mundo que está dando pedacinhos para que outro consiga, com esses pedacinhos, baixar para o seu computador, tem uma parte do arquivo. Todos, quanto mais pessoas tiverem, mais rápido vai ser, o que a gente chama dos seeders e dos liters, que são os semeadores e os sugadores, numa tradução tosca, que são as pessoas que semeiam, quanto mais gente para semear, mais rápido vai ser, quanto mais gente para sugar, a gente tem que estar sempre equilibrando isso. e isso é um tipo de forma de circulação na cultura da internet que ela é muito, a gente ainda não, na história da humanidade não existia nada parecido com isso. O que a gente tinha era sempre formas ligadas a formas centralizadas, não descentralizadas. Aqui a gente tem, se a gente, se alguma dessas dez pessoas que, por exemplo, tiver pedaços do arquivo não tiver mais conectado, vai ter outras nove, oito, sete, seis, vai demorar mais, mas ainda assim vai ter como possível de poder semear e sugar esse download desse arquivo. Isso é algo que faz com que a estrutura do torrent se torne muito difícil de ser destruída, porque quanto mais pessoas se espalham, você mata um, uma pessoa, você desliga um, existem outros, você desliga outro, tem outro, e assim vai. E por isso que o torrent sempre foi visto por muita gente, especialmente quem detém o poder de legislar e de fazer cumprir as leis, geralmente o poder econômico que tem condições de pagar advogado e tudo mais, foi visto por essas pessoas como algo muito subversivo, muito que não deveria acontecer, que deveria ser criminalizado. Como assim? A gente vai poder ter acesso a todos os bens culturais do mundo a partir de dois ou três cliques de um arquivo, não pode, tem que pagar por isso. Então, aí se começou esse processo de tentativa de criminalização do que era do torrent em si, mas o fato é que é muito difícil quando uma tecnologia, no caso, da cultura P2P, do torrent, está tão espalhada, e está tão, ela é tão intrínseca ao ato de navegar na internet. É muito difícil acabar com o torrent. O que a gente vê hoje é que ele continua muito presente, acho que eu vou falar daqui a pouco mais o porquê que ele caiu, porquê que ele diminuiu de importância, porque nesse período da internet, ele era a forma principal de acesso a conteúdos diversos, então, queria-se baixar uma música, usava-se o torrent, usava-se um site como o Pareto Bay para buscar ou o torrent Z, enfim, ou diversos outros e se baixava esse conteúdo. Então, era a principal forma de circulação desses bens culturais. Se tiverem alguma questão, vamos trocando, eu vi que vocês trouxeram outras ferramentas que se tinha na época além do SoulSeq do Limeuar e outras questões aqui, legal, a torrent é vida, muito bem, isso aí, Raquel. Bueno, então, nós do Baixão Cultura... Você só vai falar uma coisa que eu lembrei, é que você falando aí no KD, no KD, eu lembro que logo que eu entrei na faculdade, na biblioteca, quem já estava fazendo pesquisa um tanto mais avançada, eu lembro que usava-se muito isso, e para fazer, e para conseguir, depois da pesquisa do KD, para conseguir culturar as tais categorias de pesquisa, era uma onda, porque tinha todo o levantamento nas pastas, e depois a gente ficava com os bloquinhos, assim, colando tudo que a gente achava, em tudo quanto é lugar, na mesa, nos cadernos, então, aí, depois disso, a gente ainda, aí é que a gente pensou em fazer as tais categorias, a selecionar as tais categorias de pesquisa, era o artesanado, artesanado, artesanal, né? Então, eu achei, isso me lembrou muito, porque, eu fiz aqui na UFC, e aí, teve um tempo que começaram a, as funcionárias da biblioteca, começou uma guerra, porque elas, depois que a gente saía, elas começavam a, a brigar, porque tinha papelote de adesivo colado, em tudo quanto, porque não dava conta, né? Porque a gente abria as partes, via aquele monte de coisa, e tinha que, de alguma maneira, conseguir fazer uma síntese para conseguir, às vezes, sair dali com o mínimo de elementos que, né? Que ajudasse a gente a sistematizar as tais categorias de pesquisa. Aí, eu lembrei muito disso. E, e, assim, é, me veio uma questão, é que, esse aparato todo, assim, de repente, eu estou falando assim, né? Quando, quando a gente vai para esse exercício de pesquisa, aí, seja de que forma for, né? Acadêmico ou não acadêmico, a gente, ao ponto, e em relação aos anos 90, começando aos anos 2000, que a gente tem um acesso em relação ao, não é? O que a gente tinha em segundos, e, por outro lado, a gente já, de tal forma que a gente não tem dificuldade de fazer as sínteses, não é? Esses movimentos, assim, que amplia de uma forma mais, ou, muita informação que a gente ia atrás e conseguia de uma forma muito lentamente, agora a gente tem muita informação, maquiada com conhecimento, claro, mas esse exercício, talvez, desde a síntese, a gente tenha dificuldade em ser, não é? Então, é o todo para as partes e esses movimentos complementares que a gente fica nessa coisa confusa. Era isso. Obrigado, Tuti, acho que é bem por aí mesmo, né? A gente tinha um outro momento histórico, a gente está falando de uma internet que era menos acessível para as pessoas, né? Então, existia menos camadas de máquinas dialogando sobre isso, então, era muito menos informação circulando, a capacidade de armazenamento dos hardware era muito menor do que hoje, né? Então, era uma outra relação que a gente tinha e hoje a gente tem tanta coisa e cada vez mais, né? Com a profusão de processos algoritimizáveis, processos técnicos que faz com que cada vez mais informação seja conseguido colocar em menos espaços, né? E faz com que a gente perca o controle, Tem um autor que eu particularmente gosto, tenho falado bastante, que se chama Franco Berardi, que é o Bifo, tem um livro dele chamado Depois do Futuro, que é um filósofo italiano que vivo, ativo hoje, e ele fala muito sobre o quanto a gente está cada vez mais perdendo a nossa capacidade de sensibilizar, né? Do contato, enfim, em função desses, do que ele chama desses algoritmos sociotécnicos aí, né? Então, a gente está perdendo a capacidade de, é tanta informação que a gente não dá mais conta de processar enquanto o nosso hardware mental, o ser humano, está cheio e a gente acaba sendo, tendo muitos problemas por isso, a gente perdeu a capacidade de sensibilizar, se sensibilizar, a gente está perdendo, por conta desses processos maquínicos cada vez mais potentes, e a gente tem que criar formas de conseguir assimilar e conseguir lidar, eu não sei, com essa quantidade de informação que circula entre nós, sem enlouquecer, e aí tem todas as questões, enfim, não vou entrar muito aqui porque pode demorar muito, as questões ligadas às informações falsas e disputas de ódio que tem circulado bastante na internet nesse momento. Sim, sem dúvida. Diga lá quem é. O Marcelo. Opa, diga lá, Marcelo. Não, eu estava pensando assim sobre o Torrent, eu particularmente uso bastante na minha vida pessoal e também como cineclubista, mas de um tempo para cá também a gente tem procurado outras formas de ter acesso aos filmes, principalmente exibindo filmes que já estão disponíveis de graça, sem ter livros, como você estava falando, que não necessariamente a gente vai ter que pagar alguém, mas que as pessoas fazem também, como a gente trabalha com as questões indígenas, e o cinema indígena tem cada vez mais, os indígenas têm tomado esse cinema para si e usando esses filmes como denúncia também, e quanto mais pessoas tiverem acesso a esses conteúdos, geralmente estão disponibilizados pelo YouTube, então são formas mais práticas de ter acesso a esses filmes. Eu penso também que essas outras alternativas de streams que já têm lá disponíveis vários filmes, para a gente não ficar também só dependendo dessas grandes produtoras de filmes para... Sim. Eu vou falar um pouco mais daqui a pouco sobre como é que a gente teve essa espécie de uma virada, se a gente tinha nesse momento da internet um momento onde a maior parte do consumo se dava, da circulação se dava a partir do peer-to-peer, e a gente começou a ter uma virada, uma virada para o streaming, que é o que predomina hoje, como está comentando. Porque antes da gente ter o streaming como principal forma de acesso hoje no mundo de bens culturais, particularmente música e filme, a gente teve toda uma indústria, essa mesma indústria que processava o Napster, que processava o Careto Bay, que tentou ganhar milhões com eles, e ela criou uma série de campanhas anti-pirataria a partir do download. Então eu trouxe essas duas aqui para mostrar para vocês o quão bizarras elas eram, e isso são campanhas dos anos, final dos anos 2000, 2009, 2010, quando a gente começou o Baixa Cultura, que eram, primeiramente, essa da esquerda aqui, com esse Lenin aqui, diabo, com a mãozinha aqui do cara, primeiramente, era uma ideia de relacionar o arquivo, baixar o arquivo com o comunismo, como se o acesso coletivo de bens culturais fosse algo ligado necessariamente ao comunismo. Então era bizarro, mas enfim, a gente sabe o quanto esse discurso que a gente, eu lembro, no final dessa época, eu achava isso muito superado, muito ridículo, tipo, quem é que vai falar em comunismo em 2009, 2008, da onde? Isso aí já, outro período histórico, enfim, eu achava isso nessa época, enfim, acho que achava meio datada essa discussão, essa comparação, hoje a gente percebe que não, o anticomunismo está muito presente nesse nosso mundo muito louco que a gente vive hoje, as pessoas acreditam nisso ainda, acreditam que, enfim, todas essas questões, então, também se tinha muito essa relação do baixar conteúdo estar fazendo com que tenha-se a perda de empregos, essa é uma campanha da prefeitura de Nova York, justamente, tem vários desses cartazes, na época, dizendo justamente, quando você está baixando o filme, você está fazendo com que empregos de uma cadeia de música sejam perdidos, né? Esse discurso também acontecia na música, que, tipo, essa era uma bem exagerada, assim, fazia, era um montado com diversos CDs, vários artistas morrendo, né? Então, esse é o Jim Morrison, do The Doors, mas tinha o Jimi Hendrix, tinha o James Jobs, tinha vários outros que, supostamente, quem estivesse baixando conteúdo e queimando seus CDs, estaria matando os artistas de fome, né? Essa comparação que hoje a gente vê como bizarra, eu particularmente acho, ela é muito baseada naquilo que eu comentei ontem para vocês, né? Dessa ideia de equiparar o download de um arquivo musical com o bem físico, com o CD e com o LP, né? Então, a gente, eu comentei ontem para vocês o quanto são bens diferentes, né? Quando a gente está falando de CDs e de LP, a gente está falando de bens físicos, que são rivais, que sim, se eu der para vocês, eu vou perder o que eu tenho, e quanto a gente está falando de arquivos na internet, bens não rivais, né? Se eu fornecer a cópia que eu tenho no disco do The Doors, eu vou continuar tendo a cópia, porque eu tenho que é assim que funciona na internet. Então, como é que a gente vai dizer que vai matar de fome os artistas? Quem é mesmo que vai matar de fome? Vai matar os artistas ou é os intermediários que ainda lucravam com a venda de CDs, né? Isso ficou bem claro que eram os intermediários, né? E a gente teve, durante esse período ali dos anos 2000, alguns fechamentos de blogs, de download, livre, né? Alguns, além do Pirate Bay, todo o processo, teve todo uma, um fecho da indústria em torno dessa causa, né? Uma tentativa de fazer com que a indústria de cercear, né? Mas como eu falei para vocês, cercear o download é muito difícil, né? Porque ele faz parte do modo como a gente age na internet. Então, o que acabou acontecendo é, pode ser resumido nessa frase aqui, né? Que é a frase, enfim, de um texto que circulou bastante na época, que a gente publicou no Baixa Cultura, que é a ideia de que faça melhor que eu pago, né? Então, a própria indústria cultural, né? Que nesse período estava completamente perdida e a única forma que eles tentaram achar de se encontrar era, tipo, vamos processar os usuários, né? Vamos processar aquele quem, os próprios clientes, né? Uma coisa que a gente, mesmo do ponto de vista jurídico, é muito bizarro, né? Como é que tu vai processar aquelas pessoas que estão consumindo a tua música, né? Que estão consumindo o teu filme. Tu vai ficar puto com eles porque eles estão vendo o teu filme, estão escutando a tua música, né? Pra quem é artista, sabe o quanto isso é meio bizarro, assim. Pra quem, já que, com a ideia de que as pessoas querem é que, geralmente o artista quer que todo mundo tenha acesso, né? De diversas formas àquilo que ele está produzindo. Também seja remunerado, obviamente, por isso, mas será mesmo que afeta que a venda de CDs, que baixar conteúdo afeta a remuneração dos artistas? Se tinha muito essa discussão nesse período, né? As grandes gravadoras, estudos de cinema, particularmente o cinema e a música, começaram a perceber que não adiantava criminalizar, não adiantava relacionar o bem não rival da internet com o bem rival, com o formato do arquivo, com o formato CD, LP. Então, eles começaram a fazer como é que a gente pode criar um, reerguer, né? Como é que a gente pode criar um novo sistema que faça com que a gente continue reproduzindo, ganhando dinheiro, milhões de dólares, como a gente ganhou até aqui, desde o início do século XX, né? Então, eles ouviram esse recado aí que as pessoas deram, faça melhor que eu pago e começou a ter o que a gente conhece hoje como um streaming, né? Então, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer, começaram a pensar, como vocês mesmos comentaram, baixar um arquivo, a gente precisa ter o mínimo conhecimento de internet, né? Enfim, é pouco, mas tem muitas pessoas que não têm esse pouco, né? Enfim, faz parte desse processo de alfabetização digital que a gente tem que é muito desigual, particularmente num país como o Brasil. Então, primeiro, você tinha que entrar num site como Paripo B, tinha que saber procurar o arquivo, muitas vezes, se era um filme estrangeiro, você tinha que saber procurar onde estava a legenda e você tinha que sincronizar isso, né? Então, os grandes gravadores, estúdios, começaram a pensar se a gente fizesse isso de uma forma fácil, cobrando, mas de uma forma fácil, fazer com que a pessoa não precisasse baixar, mas simplesmente entrasse numa única plataforma, pagasse X dólares, reais por mês e tivesse todo o conteúdo, ou pelo menos todo o conteúdo que nós, enquanto estúdios, vamos escolher para essas pessoas acessarem, né? E assim foi feito, assim foi feito e assim a gente está hoje como a principal forma de consumo online, inclusive já passou, né? A forma, outras formas de venda, por exemplo, de música, é basicamente o streaming, né? Então, a indústria soube se reorganizar, né? Se reorganizar enquanto forma de ganhar dinheiro a partir do streaming, né? E isso tem diversas implicações, assim, relacionadas a isso. A começar como, primeiramente, no que antes a gente tinha à disposição, era um processo ativo de busca, né? Ou seja, eu enquanto usuário vou atrás daquilo que eu quiser, eu não vou receber, ele passa com o streaming a ser um processo passivo, né? Ou seja, eu vou ver aquilo que está disponível no Spotify, aquilo que está disponível no Netflix, no Amazon Prime, para citar algumas só, né? Dessas plataformas. Então, a gente passa a perceber a ter menos acesso, né? A gente passa a ter o acesso que durante esse período do download foi um acesso muito mais livre, muito mais autônomo, a gente podia escolher, a gente passa a ser, ter tudo aquilo que a gente acessa escolhido para nós. Então, isso faz com que a gente perca esse processo de autonomia, a gente vai ter que consumir igual abaixo o que está passando no streaming. E é claro que muitos streamings, né? Tem muito conteúdo, muito conteúdo diverso, e muito conteúdo de qualidade, muito bom o conteúdo, né? Mas também é restrito, né? Existe alguém que está escolhendo isso e existe um valor a ser pago por isso, né? Um valor que não necessariamente, essa é uma grande questão também, não necessariamente vai para os produtores, para quem está produzindo, mas muitas vezes fica no próprio intermediário, né? Então, o que tem acontecido muito é, particularmente com a música, Quem é músico, se tem alguém de vocês que é músico, que conhece músicos, sabe o quanto os artistas ganham muito pouco com o valor de reprodução do Spotify, pouquíssimos centavos, pouquíssimos dinheiro, e o Spotify é uma empresa de bilhões de dólares, tem seu valor, né? Então, mais uma vez, a indústria da intermediação soube se reinventar a partir da internet e criou um mecanismo para que a gente continue pagando e continue tendo acesso ao que eles escolherem para a gente ter acesso. essa foi a mudança da forma de circulação da internet, né? Então, é claro que essa mudança não significa necessariamente a morte do download e do torrent, então a gente continua, como eu comentei para vocês, vocês mesmos, baixam filmes e músicas do torrent, a gente continua tendo acesso ao torrent, mas isso tem cada vez mais sido dificultado, né? Então, vocês podem ver que agora para acessar, para conseguir baixar um torrent, vocês têm que, geralmente, muitos desses serviços de pesquisa exigem que se tenha um VPN, né? Que é uma espécie de túnel que faz com que o IP de acesso do computador, né? O IP que é tipo o RG de acesso desse computador não seja identificado, né? Porque começou a um processo de cada vez mais controle, de a criminalização continua, né? Enquanto a indústria criou uma plataforma, criou diversas plataformas para a gente migrar tudo para lá, o torrent, as pessoas que baixam o torrent continuam ali, mas continuam cada vez mais restritos e de maneira sendo dificultados, né? Por mecanismos legais de controle de acesso. Então, está cada vez mais difícil baixar música e filmes por torrent, mas ainda é possível, existem muitos sites, existem muitas coisas para fazer isso, mas é uma estratégia que, infelizmente, ou felizmente para alguns, foi bem sucedida da indústria se reinventar a partir da internet, né? Um outro aspecto também que ocasionou essa queda da... a queda de... do download, do uso do download como forma de acesso aos bens culturais é a ascensão, digamos, das redes sociais, né? Então, a gente está falando de um período, né? Até o Facebook é do final dos anos 2000, né? Ele começa a se popularizar no Brasil, particularmente, em 2009, 2010, né? O Instagram, um pouco depois. Então, a gente, nos anos 2000, a gente tinha o Orkut, né? Que tinha muitas comunidades de download, que eram apenas grupos onde a gente tinha acesso a muito conteúdo baixado, mas com a ascensão do streaming, a gente começou a ter esse processo de cada vez mais o consumo ser via streaming, né? Ou seja, a gente não baixava o arquivo de um filme, de uma música para o computador, mas a gente acessa as plataformas onde essas músicas tocam, onde esses filmes aparecem, né? A gente acessa o Netflix, a gente acessa o YouTube, a gente acessa o Spotify. Então, a gente não tem mais o arquivo em si do computador, né? A gente não tem mais aquilo que fazia aquelas nossas bibliotecas de arquivos que a gente tinha de músicas, né? Agora está tudo essas bibliotecas que estão centralizadas nessas grandes plataformas, né? Então, no YouTube, no Facebook, no Instagram, então, a maior parte do nosso consumo de vídeo hoje, ele é muito que se dá a partir das redes sociais, né? Ainda com grande força a partir do YouTube, depois do Facebook, do Instagram. Então, há uma migração, né? desse processo, que é uma migração muito interessante, assim, que dificulta, torna de... A gente perde a autonomia, né? Essa que é uma das grandes questões que a gente fala hoje, né? Na internet, a gente perde a autonomia. Se antes a gente tinha uma busca ativa, a gente podia navegar em sites diversos para conseguir achar aquilo que a gente queria, hoje a gente tem cada vez mais poucas plataformas que vão nos dizer aquilo que a gente pode acessar, né? É claro que ainda tem muitas coisas, muito material, mas a gente está cada vez mais sobre controle dessas redes sociais, né? E que, convém lembrar, são empresas privadas de bilhões de dólares e que cada vez mais tem um poder maior sobre as nossas vidas, né? Então, é por isso que eu escrevi um texto e muita gente tem falado, né? Hoje, hoje não, mas desde a partir de 2018, esse texto que eu escrevi ali em 2018, chama da ideia de que a gente vive uma espécie de uma ressaca da internet, né? Que o nosso espírito desse nosso tempo é uma ressaca, no sentido de que a gente teve um momento de muita de muito acesso à informação, de conteúdo, né? A gente podia baixar todos os filmes do mundo disponível em torrent, a gente podia ter essa coisa da liberação do polo emissor da informação, né? Qualquer pessoa que tivesse um mínimo de conhecimento de internet podia criar seu blog, podia falar, a gente teve todo um processo de libertação, né? A gente achou que a internet ia salvar a democracia, que ia salvar a nossa vida, que ia salvar tudo, e aí a gente se esqueceu da política por trás das empresas que passaram contra a internet, a gente esqueceu do aspecto político, por isso que eu ressalto tanto para vocês desde o primeiro momento, né? A gente se embriagou com essa ideia de, ah, olha só, tem uma rede social que a gente pode conectar todas as pessoas, que legal, vamos lá, vamos falar com todo mundo, se embriagou com essa ideia, que é uma ideia ótima, não advogo contra a relação, a unir as pessoas, mas o fato é que a gente se esqueceu que para fazer isso, a gente teve, está cada vez mais perdendo aspectos que a gente construiu enquanto sociedade durante muito tempo, né? E aí a gente está perdendo o nosso direito à privacidade, por exemplo, a gente está perdendo o nosso direito de, a nossa própria política está sendo influenciada de forma absurda, como você sabe, não preciso nem comentar, pelas informações falsas que circulam a partir dessa internet, a partir da internet, a partir particularmente das redes sociais, como o Facebook, o WhatsApp e tudo mais, então a gente vive a gente vive um momento de ressaca, de pensar muita gente, os ativistas, mas muitos ativistas ligados ao conhecimento livre, a internet falam que a gente vive um momento de que a internet não deu certo, a gente vive um momento de ascensão de extrema direita, de preconceitos sendo propagados como verdades, enfim, tudo mais, que vocês conhecem bem essa relação. Então, o que eu quero dizer a partir disso, é que por isso que a gente tem cada vez mais falado sobre a ideia de dar tecnopolítica, de a gente pensar o que está por trás dessa nossa facilidade de acessar alguns conteúdos na internet, facilidade de fazer circular as informações. a gente está vivendo, a gente tem pessoas que falam como é que a gente salva a internet dessa encruzilhada que a gente criou, não existe receita pronta porque a gente tem um processo de poder econômico muito, muito forte, então a gente tem uma profusão de coisas acontecendo e a gente tem dificuldade de mudar o modelo de negócio da internet, o modelo de negócio principal, o modelo de que as pessoas, que os sites ganhem dinheiro na internet é com a coleta de dados e quanto tempo a gente passa em frente a uma plataforma, basicamente os nossos cliques e o nosso tempo. enquanto esse modelo de negócio for baseado em cliques, baseados em dados, em publicidade, a nossa discussão sobre fake news, por exemplo, vai ser muito infértil porque a gente não vai conseguir mudar enquanto esse modelo de negócio não for mudado. A gente pode até construir soluções paliativas como a gente tem visto, por exemplo, em plataformas querendo cercear o impulsionamento de conteúdos que são atribuídos por alguns checadores como falso. Mas o fato é que o modelo de negócio que essas plataformas Facebook, YouTube, Google, funcionam é baseado no clique. Então, ir contra a informação circulando é ir contra o seu próprio modelo de negócio. Então, isso não vai acontecer tão fácil. Então, por isso que a gente fala cada vez mais por isso que o uso de plataformas como o Facebook, como o Google, como o YouTube, e outras que comercializam os nossos dados de forma que a gente nem imagina, o uso também é um uso político. A gente tem que pensar no que uso a gente está fazendo disso e de como que a gente pode tentar minimamente tomar consciência disso para tentar modificar aos poucos. A gente está tomando parte de um processo que está fazendo com que muitas coisas ruins aconteçam em diversos lugares do mundo. Então, eu aponto aqui algumas das questões que não é eu que tenho falado, mas muita gente, a gente está em um momento de todo mundo estar tentando descobrir como é que a gente faz para parar esse negócio, esse monstro que a gente criou das redes sociais particularmente. Então, tem algumas formas que tem se falado, por exemplo, de descentralizar aquilo que está cada vez mais centralizado. Então, quando a gente falava da internet do início do torrent, a gente falava de modelos descentralizados de produção de conteúdo. Hoje, a gente está centralizado novamente, ou a maior parte das pessoas tem o consumo em poucas plataformas. Basta ver o quanto as pessoas consideram a internet como o Facebook ou o Twitter ou, sei lá, ou o Instagram. São três plataformas de duas empresas, né? Tem esse poderio sobre aquilo que a gente faz na internet. Então, como é que a gente descentraliza esse processo? É algo que é uma grande questão política filosófica que a gente não sabe como, porque ao mesmo tempo que facilita, né? A gente ter uma coisa que comande tudo, a gente não precisa estar trocando. Por outro lado, a gente está dando poder para uma única empresa privada que até pouco tempo atrás não tinha regulação de governos nenhum, né? Então, o que a gente está vendo nesse momento, que é um outro aspecto que também coloquei aqui, é uma ofensiva global, particularmente Estados Unidos, Europa, mas também no Brasil, de tentar cercear o poder que essas plataformas têm a partir de regulação de leis, né? Para regular desde os conteúdos que circulam até mesmo o modelo de negócio, né? A aquisição de outras empresas, né? Que é uma estratégia que o Facebook fez muito, né? Enquanto o Facebook estava caindo, ele comprou o Instagram. Então, o Instagram agora é o mais forte, aí compra o WhatsApp, ele vai migrando, né? Esse é um tipo de procedimento que poderia ser evitado, né? Poderia ser... Existem leis para isso, leis antitrustes, né? Que é esse processo de monopólios que se criam em torno de um único serviço que somente uma empresa faz, né? Então, a gente assiste a um momento justamente de uma ofensiva global em torno de tentar regular a internet, né? Só que aí que está. A forma de regular são formas que a gente até hoje não... É muito complexo também, né? Porque a gente tem questões muito... muito problemáticas, né? Porque a gente lida com o poder político aí, né? A gente lida com leis, né? E leis sempre lidam com aspectos políticos que são complicados e que precisam de negociação, né? Então, para citar um exemplo, no Congresso Nacional que a gente tem hoje, né? Com um presidente que a gente tem hoje, como é que a gente vai pensar em regular a internet com essas pessoas, né? Ao mesmo tempo, é o desafio posto para nós, né? Para as pessoas que trabalham na linha de frente de tentar criar leis para minimamente organizar isso, né? É o desafio que a gente tem colocado. Ao mesmo tempo, eu acho que nós, enquanto usuários, a gente tomar consciência de como é que funcionam essas plataformas é um primeiro passo e um primeiro passo muito importante, né? Abrir o que a gente chama das caixas pretas, né? Entender como é que funciona um Facebook, entender como é que funciona um computador da Microsoft, entender como é que funciona o sistema de busca para, pelo menos, a gente se tornar consumidores mais críticos de informação na internet de conteúdos mais críticos, né? Então, um segundo ponto seria justamente a gente usar serviços, softwares, redes que são descentralizados na rede, né? Que são, que não é uma única empresa, mas são várias, né? Então, esse próprio processo de descentralizar já é um processo anti-vigilância. A gente não tem um único e-mail que a gente usa para todos os logins possíveis e que se alguém hackear esse nosso e-mail, a gente está perdido, porque vai ter acesso a todas as nossas senhas. A gente tem vários, a gente tem uma senha para cada serviço, a gente pode ter, a gente usa um software para fazer tal coisa, a gente usa outro software para fazer isso. É claro que isso é muito mais complexo e muito mais difícil, né? Mas essa, digamos que esse é um dos nossos desafios da nossa geração colocado para a nossa geração, que é a gente tentar corrigir essa bagunça que se tornou a internet com essa promessa de libertação do ser humano, da política e com esse, cada vez mais, esse pesadelo apocalíptico que a gente está vivendo hoje. Então, existem formas, né, de fazer isso, desde formas legais, formas individuais e formas coletivas. E um pouco do que eu estou falando para vocês é a gente se dar conta disso, né? Então, vocês mesmos, enquanto exibidores e produtores de cineclubes no Brasil, vocês têm um poder muito grande de fomentar a discussão sobre essa questão, né? Que é uma questão que não é detalhe, né? Discutir as tecnologias hoje, discutir o que está por trás, a tecnopolítica, é algo que é discutir a nossa vida social cotidiana, né? Afinal de contas, mesmo que a gente não tenha acesso à internet, a gente, a nossa vida é mediada pela internet. Os serviços que a gente utiliza, todos eles são baseados na internet e baseados, às vezes, em poucas plataformas. Então, é um desafio que nos é colocado nesse momento, né? E eu acho que vocês, enquanto exibidores e produtores de cineclubes, vocês têm um papel nisso. E aí, antes de passar para algumas discussões aqui, eu já vi que tem algumas questões colocadas aqui pelo Renan, eu queria, só para fazer um último aspecto, né? Para também, para não ficar nesse processo apocalíptico de dizer que, tipo, tudo acabou, que a internet está uma bosta. Não é isso. Acho que a gente tem muitas formas de resgatar alguns princípios que a gente tinha na internet, particularmente a descentralização, e criar novas coisas, novos elementos. A gente tem muitas formas de fazer isso. É difícil? É. Mas esse é um dos desafios colocados para nós, né? Então, assim, o que que... Quando a gente fala de cultura livre, de acesso, livre acesso ao conhecimento, né? De movimentos, enfim, quem é que está trabalhando com isso? Quem é que está falando? Continua, né? Mesmo com essa mudança, com essa cada vez mais algoritimização do acesso à internet, quem é que continua indo em prol de uma internet descentralizada, livre, mais ética, que seja com valores mais próximos aos nossos, e não valores somente estritamente comerciais, né? Então, existem várias iniciativas que continuam lutando, e aí lutando também por uma internet descentralizada e livre, né? Eu cito aqui quatro delas, que tem... Todas elas têm grupos em vários lugares ao redor do planeta, são movimentos, mais do que iniciativas, são movimentos, né? São quase como movimentos sociais na internet. Então, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, certamente todos vocês já usaram a Wikipédia, a Wikipédia faz parte de uma iniciativa global em prol do conhecimento livre, né? Todos os conteúdos que são na Wikipédia, eles são licenciados por uma licença criativa como CC BY SA, uma daquelas que eu mostrei para vocês ontem, né? Que é aquela licença copyleft original, né? Que faz com que ninguém possa usar aquilo, fechar esse conteúdo e tornar privado. Então, a Wikipédia é sempre citada como um grande modelo de organização de produção de conhecimento e cultura livre ao redor do planeta. Então, existem diversas instâncias de organização, diversas redes e grupos de wikipedistas ao redor do planeta em várias línguas, né? Eles são organizados a partir de línguas aqui no Brasil, é muito ligado ao português, que é Brasil-Portugal, basicamente, ou principalmente, mas também com algumas incursões de Cabo Verde e Angola, né? E Moçambique, que são outros países de língua portuguesa. Então, são pessoas, né? Que estão fazendo isso na maior parte das vezes de modo voluntário, são poucas pessoas que são pagas, né? Geralmente, são as pessoas que estão organizando, estão em linhas maiores de... Dentro desse processo que se tem de organização, existe alguma... Existe uma fundação chamada Wikimedia, que é a que financia a produção da Wikipédia e outros elementos ligados à Wikipédia. Essas são algumas das pessoas que são remuneradas, né? E que continuam ajudando a propagar esse conhecimento livre. Os recursos educacionais abertos, que a gente chama de REIA, são... É um movimento de pessoas, particularmente de educadoras e educadores, que criou... Que trabalha em prol de que os recursos educacionais, os livros, material didático, seja de acesso livre. Então, ele é muito relacionado com o Creative Commons, porque boa parte do material que é utilizado pelos movimentos de recursos educacionais abertos, ele é licenciado numa licença, Creative Commons, de modo com que as pessoas possam utilizar isso, né? Então, isso é... É um movimento muito importante, assim, que faz com que os conteúdos de... E aí, não somente conteúdos diversos, né? Desde livros didáticos, até plataformas de acesso, revistas acadêmicas, todo o material que é utilizado na sala de aula, que ele seja de acesso livre, para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e poderem aprender com ele, né? Então, é um movimento que aqui no Brasil tem alguns... Tem algumas iniciativas, se vocês forem procurar por REIA, Recursos Educacionais Abertos, vocês vão encontrar bastante material sobre isso, né? Acho que é uma das iniciativas que mais... Mais presentes aí na organização de eventos ligados à cultura livre aqui no Brasil, né? A gente teve um... Teve um boom disso nos anos 2000, mas ainda assim continua com diversos professores em diversas instituições, universidades, em prol de tornar os conteúdos produzidos em universidades... Perdão. em universidades públicas, particularmente... Particularmente universidades públicas, né? Que são financiadas por dinheiro público, que sejam conteúdos abertos, né? Sejam conteúdos que qualquer pessoa possa acessá-los. Open Glam é um movimento de... Mesma coisa é ligado dos recursos educacionais, mas ligado a instituições de memória, né? Que são basicamente bibliotecas, museus e centros culturais. Então, a gente chama de Open Glam que é justamente quando se tem particularmente um museu de... Que são conteúdos que são de interesse público, né? São conteúdos que estão ali disponibilizados para que as pessoas tenham acesso. Existe toda uma iniciativa de fomentar que esses conteúdos sejam licenciados de forma livre, para que as pessoas possam usar esse conteúdo sem precisar pagar, né? Ou tendo autorização para poder modificar de acordo com os fins que for determinado em incensas, né? Então, existe todo um movimento de museus, aí o Open Glam particularmente é muito forte no norte global, né? Então, nos Estados Unidos, Europa, tem uma discussão muito forte em museus, né? Em museus... Muitos museus têm os seus conteúdos, seus sites, as suas obras mesmo, são licenciados de forma livre para que as pessoas possam ter acesso facilmente, né? E tem um processo aí muito forte de educação, né? Então, se é um conteúdo que é de interesse público, licenciado, que é usado por um museu público, por que a gente vai fechar esse acesso? Por que a gente vai cobrar para ter determinados acessos a esse conteúdo? Então, é importante, é um movimento que continua lutando e organizando seus eventos por aí, né? E, claro, que tem muitas contradições também, né? Dentro desse processo, porque tem... Acho que dentro de todos eles, né? O próprio, por exemplo, a Wikimedia, que é a fundação que banca a Wikipédia, ela recebe dinheiro do Google, às vezes. Ela recebe dinheiro do Creative Commons, que é essa organização internacional que cuida das licenças livres, ela também recebe dinheiro do Google, do Facebook, ao mesmo tempo que recebe dinheiro de doadores, pessoas físicas, de instituições públicas, né? Então, tem muita contradição aí sobre quem financia esses processos, né? E isso é uma discussão gigante, assim, que nem dá cabe de a gente colocar com detalhes aqui, porque sempre vai haver, né? A gente tem uma série de iniciativas que lutam por direitos civis no Brasil e no mundo, que são financiadas por, no fundo, às vezes, por projetos que não necessariamente têm esses valores como valores importantes, mas disponibilizam financiamentos para essas instituições. Então, esse tipo de coisa acontece bastante. Ao mesmo tempo, viver é lidar com as contradições, né? Existem algumas contradições e outras, né? Por exemplo, enfim, tem diversos exemplos aí, mas algumas contradições são mais possíveis do que outras, né? E a gente vai sempre lidar com isso. Por fim, também para deixar vocês falarem um pouco, né? Eu queria só mostrar aqui algumas plataformas também, para não ficar só nesses movimentos, para algumas plataformas que têm disponibilizado conteúdos livres, né? Ou conteúdos que fomentam o pensamento crítico e que podem ser usados de forma livre também, né? Não sei se vocês conhecem essas duas aqui, uma se chama Libreflix, é uma espécie de streaming de filmes livres, né? É organizado por um, criado por um programador de Curitiba, um jovem estudante de computação muito genial, que criou uma espécie de Netflix das ferramentas de filmes livres, não necessariamente todos licenciados de forma livre, mas que tem o uso livre, né? Então, é uma ferramenta muito interessante para a gente olhar, para ver que tem muito conteúdo importante lá e que, particularmente, vocês que trabalham com cineclubes podem acessar bastante e tirar de lá alguns filmes exibidos nos seus cineclubes e tudo mais. Acho que é um lugar importante. Tem também o Afroflix, que é um desses streamings mais temáticos que tem, né? Serviços de streaming, que é ligado a filmes de cultura negra, né? Somente, que tem negros, não somente como protagonistas, mas também na produção, né? Como diretores, produtores, enfim. Acho que é uma ferramenta muito importante, porque quando a gente fala do livre, a gente também fala da diversidade, né? De trazer diversidade pra dentro da produção e da exibição de filmes, né? E não somente de raça, mas de gênero, enfim, de todos os processos, né? Acho que o livre pode abarcar isso também, quando a gente comenta. Aqui tem outros dois, duas ferramentas aqui que facilitam, não sei se alguém de vocês, certamente alguém de vocês já ouviu falar do streaming, né? Que é um aplicativo, um serviço pra computador e smartphone, que é uma espécie de streaming de torrent, então, vocês podem assistir quase todos os filmes disponíveis por aí a partir do torrent, né? Então, ele pega os arquivos, como eu mencionei pra vocês, do torrent e vai, disponibiliza, então, a gente não baixa o computador, a gente acessa dentro da interface, que é muito próxima desses serviços de streaming que a gente conhece. Então, o streaming é uma ferramenta interessante, eu, particularmente, uso bastante. Tem outro aqui que o Marcelo comentou, o LGBTflix, que funciona mais ou menos assim também, né? É outra, acho que tem outra ferramenta importante pra gente procurar filmes, pra gente exibir filmes que sejam próximos aos nossos valores enquanto sociedade, né? Essa ferramenta de baixo aqui se chama COD, ele é um software de visualização de filmes, é um software que vocês baixam e vocês modulam de acordo com o que vocês quiserem, é como se fosse criar um próprio serviço de televisão, de streaming dentro dos seus computadores, é um serviço de software livre, então, vocês usam a partir de baixa, tem o serviço de baixar a torrent, né? Vai lá no Carlet Bay, no serviço de torrent, o torrent e outros, e aí vocês utilizam dentro de uma plataforma que vocês podem moldar de acordo com o que vocês quiserem, né? É uma forma de criar um streaming em particular com os filmes que vocês quiserem, é claro que ele não é tão fácil de mexer como esses outros, como um streaming que é só um aplicativo de baixar, ou como Netflix que, enfim, é só acessar, mas ele tem a possibilidade de vocês configurarem do jeito que vocês quiserem, né? É de vocês, vocês baixam e podem fazer o que vocês quiserem com isso. Isso potencializa o nosso acesso ao conhecimento de uma forma interessante. eu vou escrever aqui para vocês, streaming e código. Posso depois passar o link. Que são ferramentas, enfim, para se usar. eu acho que vamos encerrar aqui, então. Obrigado aí pela presença de todos nesses três dias, acho que foi muito legal assim, de atualizar alguns conteúdos que eu já falei há alguns tempos, de mostrar para vocês. Eu vou trazer aí o, vou disponibilizar todo esse material no site e qualquer coisa é só me contatar aí via e-mail e redes sociais, enfim, é só me escrever que a gente conversa e se precisar de alguma dica, alguma questão, eu estou à disposição. tchau. 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 E aí e aí e aí é mais obrigado aí bye per qu stratégia até valeu meu cara obrigado Bo noite